Rã, 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 saiu o trailer, finalmente, de Missão Impossível 8, com um nome novo, não é mais Dead Reckoning Part 2, é The Final Reckoning, Acerto de Contas Final. Achei ótimo isso, porque eles já saíram com a ideia de nome e a gente fala, cara, que nome que vai ser. Nossa, eu sou super simples. E tipo assim, eu acho que mantém a ideia do, se era continuação a história, beleza, não é parte 1 e parte 2, mas agora é a parte final dessa história, era que, então assim, é a mesma coisa do Fallout lá, sabe, o Fallout também segue a história do anterior lá com o, esqueci o nome dele, é o... Henry Cavill? O filme do Richard, o filho do Richard Harris lá. Ah, o Jared Harris. Jared Harris, é. E aí também segue a história dele ali, mas não precisa ser o Missão Impossível 5, parte 2, entendeu? Então esse é a mesma coisa. O syndicate. É, o sindicato lá. Eles falam que cada escolha te trouxe aqui, né? Ou seja, essa é a parada que me deixa meio apreensiva, a gente falou isso no filme anterior, né? Essa coisa de tentar conectar tudo o que aconteceu na franquia. Tu fica assim meio... E esse filme traz, né, cena, ele lá caindo lá, fazendo aqueles zíperos. É que o John Renan, eu acho que ele morre ainda no 1, né? Ele morre. Ele morre, ele morre no helicóptero lá. Você só traz o John Void de novo. Quem não morreu? Pô, Anthony Hobbit, Anthony Hobbit morreu? Eu não lembro dele ter morrido lá no... Ele tá no 3, talvez? No 2. No 2, né? Não, não morre, não morre. Ele não morre. O John Void morre, né? É. Que ele é o... É. O John Void tá aí de volta. De volta aí com o John Void, de volta com o Megalopolis. Traz ele dos mortos aí, ó. Tá aí, tadinho. Mas olha, bom trailer que traz aquilo que... Falo sempre aqui. A gente tá falando de Gladiador 2 e é meio que o mesmo sentimento. Você vê um filme que é um filme de verdade. É um filme grande. Tem escala, tem produção, tem cor. Tem cor. Não, é um filme com cara de cimento, Alexandre. O cara tá no Ártico, o Ártico é azul. O cara tá debaixo do oceano lá. Tu vê? Tá na posição fetal. É. É verde, aquamarine lindo. Aí ele vai pegar o... Pega o negócio, é um vermelhão. Caralho, velho. Meu Deus. Os aviões, né? Os aviões. Um é amarelo, outro é vermelho. Então, tipo, né? São cores... Não é amarelo e vermelho. É amarelão e é vermelhão. Isso. Que é daquela cena que ele... Quando ele divulgou, acho que no final do ano passado, né? Se o Edmond Viz, né? Ele lá em cima do... Desse monomotor. Já tá... Que a princípio... São duas grandes sequências desse filme, né? A princípio, essa é uma. Essa é a perseguição. Então, a hora que o avião tá correndo, ele tá segurando assim, né? No alto. E a sequência do Submarino também. Isso era rumor de que ele e o Christopher McQuarrie estavam explodindo os cofres da Paramount pra conseguir... Essa sequência do Submarino, né? É, eu vi o trailer. E é legal porque esse trailer é diferente do que a gente falou no papinho da semana passada. Ele é um teaser, né? Porque não é o do Thunderbolt que foi aquela coisa de mostrar a cena inteira e tal. Esse não, esse é um teaser. São várias cenas picotadas. Você não sabe o que que é a Ken, o que que tá dizendo ali. Volta a personagem da... Pong Clemente, né? Angela Bassett. Ah, não. Peraí, falando de duas coisas diferentes. É, não. Eu tava falando da Angela Bassett. Sim. É da Pong Clemente também. Ela volta... É a Paris, né? Ela no filme anterior. E ela tem uma semi-redenção ali no final, quando o Ethan salva ela duas vezes, né? Ela ele poupa a vida dela duas vezes. É, troca de lado. No final ela troca de lado. Entra pra família. Ali ela no final entra pra família. E que eu acho bom estar, pelo menos tem uma mulher nesse time, hein? Tem ele, Hatwell. Tem ela. Vanessa Kirby morre no anterior? Eu não lembro. Não. Não, acho que não. Deve voltar também, hein? Ela deve voltar aí. Vai ter a Angela Bassett, que é a chefe deles. Lá. Não só aquele cara do... Esqueci o nome. Do Scandal, que apareceu lá, que era o chefe dele nos outros filmes. É que tá no anterior, não? É que tá no anterior, é. É que tá no anterior, é. É, e é isso. Aí você vai ter essa equipe toda aí. Vai ter... Já tem lá alguém beijando o Tom Cruise no trailer também. O que você achou do trailer? Você tava... Você tinha quando a gente começava a falar, quero saber o que você achou. Tipo, não tinha muito o que não achar, porque o trailer, mano, é o trailer do Missão Impossível. É a mesma pegada de todos, assim. Então, eu acho que é isso que não... Eu não sei. Não me animou, assim, de empolgar pra ver o filme, não. Sabe? Acho que... Sei lá. Mesmo as cenas de ação. Ah, o avião, ele pendurado no avião. Né? Agora, o submarino... Mano, a do submarino, pra mim, não é... É a que não me empolga, sabe? Porque a gente não... Bom, aquela coisa. A gente não sabe o que eles vão fazer ali. É isso que ela fala. Se você trabalhar bem a coisa dele enclausurado dentro do submarino... De boa. Mas, de novo, é aquela coisa. Ele afogando, a gente já viu no outro. Sabe? Essas coisas... Esse tipo de... Da cena de ação, a gente já viu. Então, assim... Eu ainda prefiro que ele entregue uma história legal... Do que viver do gimmick de... Tem essa cena de ação foda. Que nem foi no último filme. A cena de ação dele pulando do penhasco lá. Entendeu? Mas a gente falou no cinema... Eu lembro claramente a gente falando isso... De que era um ponto positivo do filme anterior. Porque ficou muito em torno desse salto lá daquele pico. O salto do pico... E no filme em si, ele não... Ele é legal, mas não é a melhor parada do filme. Ele é um a mais no filme, né? Ele é um a mais, exato. Ele não é a parte central do filme ali. Então, assim... Eu acho que... O que me empolga pra ver os filmes do Missão Impossível... É que eu acho a história legal. A história dos personagens é legal. Tipo... A cena que eu mais gosto no filme anterior é a cena do aeroporto. Mas pelo que ela representa ali na história. E não pelo... O Tom Cruise correndo no telhado do aeroporto... Que foi gravado em Dubai, entendeu? Então, assim... A cena de Roma também, lá com o carro também. Com o Tico Tieto. Também é legal. É. Então, acho que a gente vai ter algumas... Acho que os próximos trailers aí... Porque o Missão Impossível já sai... Já vai estrear. Aparentemente em Veneza, né? Então, assim... Em Veneza não, em Cannes. Então, assim... O filme daqui a pouco... A gente já vai começar a ver um trailer completo. Mais específico. O que é a história ali e tal. Cannes rola quando? Fevereiro? Fevereiro? Março? Não, março é Oscar, né? Cannes é um pouco depois, né? É pouco depois, né? Acho que é depois de... É, deve ser março ali. Já deve ter data que eu não... Depois eu vejo. É, porque é legal que ele já começa também... Se for ali por volta de março, abril... Você já tá aquecendo pra maio lançar. Lança o trailer com a venda de ingresso, né? Aquela coisa toda. É, eu acho que eles lançaram um teaser poster também... Que é só a cara do Tom Cruise. Ferrada, sujo. É, parece a cara dele no Dias de Trovão também, né? Que é aquela coisa... Parece, é. Mas você vê no filme, você vê que o Tom Cruise está envelhecido. Você vê que ele tem... Claro, né? Tem a cena dele lá só de cueca lutando dentro do submarino com cara de 60 anos. Foda. Foda. Não dá pra dizer isso, né? Não dá pra também... Queia a gente pra falar aqui, né? O cara ali fazendo aquele bagulho todo. Mas ele tá com a cara de chororó dele pra caceta, assim. Tá, pra caralho. E eu acho, assim, que o trailer... Quando ele fala assim, eu peço que você confie pra mim uma última vez. Fala, mano, eu não preciso. Esse é o oitavo filme, velho. Eu já sei qual é o deal. E eu tô comprado na história ainda lá daquelas chaves e aquela AI lá. Eu já tô comprado nesse negócio todo e tudo aquilo que tá acontecendo. Então, o que eu acho legal... E eu espero que o marketing do filme não volte... Não fique tão enfatizando qual o stunt que ele vai fazer. Porque é isso que você falou. Tipo, ele tá pendurado no avião. A gente já viu isso. A gente viu isso no 5. A gente viu isso ali pendurado no Banjo de Califas no 4. A gente viu ele pendurado no helicóptero no 6. A gente já viu isso. A gente sabe que ele pode fazer isso. A gente já viu. Ele sufocado, a gente viu no Rogue Nation. Tem uma sequência toda incrível dessa. Exato. Então, assim, não tem que ser sobre o gimmick qual é a história que você quer contar. O que você quer fazer aqui e tomara que entregue, velho. Eu tô muito otimista, porque o sétimo foi um dos melhores da franquia pra mim. Eu adorei. Eu sei que tem muita gente que não gosta do filme, não entendo o porquê. Mas pra mim, um dos melhores da franquia. Eu adoro aquele filme. Eu acho muito bom também. Bom demais, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É, eu também espero... Eu vi aqui, ó. O Kanye vai estrear e começa o festival dia 13 de maio. Ah, então já é na cara do gol, já. É na cara do gol. Vai ser tipo a premiere do filme mesmo, assim, sabe? Então, acho que... Arriscado, hein? Arriscado, porque você também já tá perto do lançamento. É o que a gente falou do... É o que a gente falou do Coringa, né? Se o cara lança esse filme e ele não é bem recebido no evento, isso vai afetar diretamente a bilheteria do filme. Porque ele já vai saindo... É, já na terceira, quarta semana de maio, né? Como sempre, né? Vinte e pouco ali. Isso. Na hora. Imediatamente, velho. Imediatamente. Mas vamos ver, porque o anterior não deu dinheiro, né? Deu prejuízo, na verdade, o último filme. Porque foi muito caro, né? É aquela coisa. Deu prejuízo, porque é muito caro, né? E estreou dentro de Barberheimer também, no meio de Barberheimer. Então, agora, em maio, eles vão ter competição de nada, né? A competição maior, que é Quarteto Fantástico, foi só em julho. É, é, é. Você vai ter o Thunderbolts antes, né? Também é maio o Thunderbolts, não é? Acho que é. O maio é o Thunderbolts? Não é não, né? Tipo, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, Thunderbolts. Eu acho que o Thunderbolts, porque o outro Capitão América é fevereiro, né? Isso. É verdade, ó. Ele estreia no meio, dia 2 de maio, o Thunderbolts. Então, o filme ainda vai ter aí um, né? Já vai passar umas três semanas, desde o Thunderbolts. E aí, é perfeito pra galera falar, ó, aí, já cansei. Agora eu tô afim de Mission Impossible. As crianças já brincaram de Mission Impossible, agora é hora do vovô pular do avião. Eu acho que, assim, mano, é o que você falou. O Tom Cruise já provou pra gente que ele sabe fazer. O Christopher McQuarrie já provou que ele sabe dirigir esse filme também. Então, assim, é só a gente realmente... Aposentar chuteira. Aposentar a impressora de máscara. É, eu acho que esse papo do Tom Cruise aí, que ele já falou, ah, não, não vou continuar fazendo Mission Impossible até os 80 anos. Mano, calma aí também, sabe? Eu acho que ele pode fazer assim, se ele trouxer o Glenn Powell pra ser o pupilo dele no filme. Pois é, exato. Ele, como na cena das intenções, eu acho meio difícil. E ele é um cara... Mano, tá aí o humor de que ele vai tentar revitalizar a franquia do Dias de Trovão. Vai tentar fazer de novo, né? Revitalizar junto com o Top Gun. Eu acho que é bem cara do Tom Cruise essa coisa de revitalizar uma outra, tentar revitalizar uma outra franquia. Top Gun 3 vai rolar também. Vai rolar, é. Então, assim, tem o filme com o Yarrito, que ele vai filmar acho que ano que vem também, né? Ele começa a fazer o filme. Então, ele tá ocupado, o filme dele do espaço lá, que vai ser filmado no espaço com o Doug Liman, cadê esse filme? Eu acho que Mission Impossible, se ele encerrar, seria legal também pra abrir espaço pra ele fazer outras coisas. Eu já falei aqui diversas vezes, como eu gostaria de ver ele voltando a fazer papéis mais colateral, mais... Como é que era o nome daquele nome? Magnolia. Magnolia. Outros. Nascido em 4 de julho. Outras paradas. Ele podia entrar no... No... No Hit 2 aí, como é o nome dele? Fogo Contra Fogo 2, que o Michael Mann vai fazer, sabe? Tipo, entra nesse elenco aí, pô. Baseado no livro lá dele, do Michael Mann. Entra nessa história aí, vai fazer essas coisas. Ele quer ganhar o Oscar dele lá, pô. Vai fazer essas paradas, entendeu? Deixa o... Será que ele vai ganhar com o Inharrito? O Inharrito vai dar o Oscar pra ele? Será? O Leonardo DiCaprio ganhou, né? Então... Olha aí. O Michael Keaton quase ganhou também. É, mas Tony não ganhou? Pelo Belo Birdman? Ou eu tô viajando? Mas ela foi indicada também. Ela foi indicada, ela foi indicada. É, o Inharrito tem essa coisa do... O molhinho ali que o povo gosta, né? Então... É, é isso. Mas ó, eu tô mais animado com o Alexandre, pelo visto, dentro. É, pelo dizer aí, eu não tô de boa. Você esperava o quê, Alexandre? É a oitava visão impossível, mano. Ah, mas sei lá. Eu não sei. Olha, cena de Submarino, eu já vi até em Velozes e Furiosos. Então, mano... Ai, meu Deus. O gelo explodindo não é novidade. Tom Cruise não está me entregando novidade. Melhore. Ok? Ou seja, você quer o estante. Você quer que o próximo seja um foco no estante pra te pegar. É isso. Não, mas ele foca na porra do Submarino aqui, nesse trailer. Então, mano, isso aí eu... Ele aparece várias vezes a cena do Submarino aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer ali, ué. Não é que eu quero ver o estante. Eu quero que ele me entregue o estante diferente. É diferenciado. Só falta ele resolver esse negócio do Submarino logo no primeiro ato do filme, assim, né? Porque era o lance do filme anterior, que ficou, pô, caraca, ele não chegou lá no negócio. Cadê a chave? Mas pra chegar lá, ele precisa das duas chaves. Então, talvez, né? Vamos ver. E assim, aquele negócio, né? Tipo, mano, se ele vai pegar... Qual é a ameaça do Submarino? É a AI lá, né? Que tá lá dentro. É, que ficou submersa. É, que foi escondida e não tem como ninguém traquear, saber onde é que tá, né? A não ser que ela comece a fazer um monte de merda pelo mundo inteiro. Então, tipo assim, caralho, a gente tem que desligar ela logo. Mas não sei se isso vai ser o final do filme. Não, acho que é meio anticlimático o Tom Cruise lutando com um computador, entendeu? Ele sozinho num Submarino e num computador. Não sei. A AI incorpora em alguém, né? Isso falta agora, aí vira a pessoa. Chega sendo controlado. Ele vai virar a Lucy, lá de Scarlett Johansson. Ah, ele? Tipo, o Múmia 2, ele vai virar, ele vai sumir. É que tu não viu a Múmia, né? Pra ele salvar o dia, ele absorve o bagulho e fala, eu vou sofrer o negócio, eu vou sofrer a AI, eu vou controlar a AI. A única AI segura é a que tá nas mãos de Ethan Hunt. Exato. Porque ele é o que vai fazer as decisões corretas.